Oi, amores! Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu tenho certeza que você já viveu ao longo da sua vida. Quem aí, às vezes, já se viu com a pele toda oleosa, brilhando ou numa festa, ou num evento, ou mesmo numa foto? É terrível, não é? Eu tenho pele super oleosa e eu sei como é que é isso. Hoje eu vou vir mostrar pra vocês um truquezinho super fácil pra gente poder resolver esse problema. Quem aí conhece essa novidade que chama Depore Professional da Benefit? Gente, hein? Olha que legal isso daqui. Espelhinho na mão, essa barrinha matificante, eu vou mostrar pra vocês. O segredo é, depois que você fez sua maquiagem, se você quiser, você pode usar o BB Blur da Modern, que eu já mostrei aqui pra vocês, que é super top. Passou o produto no rosto, passou sua maquiagem, ok. Você leva isso aqui dentro da bolsa, né? No kit Primeiros Socorros, entendeu? Chegou no meio da festa, você viu que a pele começou a brilhar, como a minha, que já tá brilhando um pouquinho? Olha só. Pega o espelhinho e vem com isso daqui. Isso aqui é tipo um bastão. A gente vai passando na pele. Vou passar só desse lado. Gente, olha como o brilho some na hora, ó. Vou esparramar um pouquinho com o dedo pra ficar mais uniforme. Tá vendo a diferença de um lado pro outro? Aqui tá bem mais sequinho. É super fácil, super prático. Acho que toda mulher precisa de um bastãozinho desse. Agora eu vou passar de cá. Olha que massa. É como se fosse uma borrachinha que vai apacando a oleosidade. E a pele não fica tão brilhante. Legal, não é? Pessoal, ó. Esse bastãozinho aqui, matificante da Benefit, ele é encontrado em lojas que vendem cosméticos, maquiagens, na Sephora ou Sephora, né? Ou em sites da internet. Vale super a pena, ó. Isso aqui é meu companheiro de viagem no Largo Nunca Mais. Dica pra vocês! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!